Eu sou a irmã Lúcia Yoshiko Mukai, missionária do Santíssimo Sacramento Maria Imacurada. Já faz 50 anos que estou nesta congregação. Atualmente, estou morando na Casa Regional com a irmã Elza e mais irmã. Ajudando no que pode, recebendo as pessoas que chegam e também ajudando na casa das idosas que ficam perto da nossa casa. Lá, a gente ajuda cuidando delas, ajudando com a cuidadora e também alguma coisa que possa fazer com as irmãs. E, graças a Deus, estou muito feliz nesta congregação, fazendo o que eu posso fazer ainda com a idade que eu tenho. E também animando aquelas pessoas que estão muito desanimadas, acolhendo as pessoas que estão chegando. E também trabalhando alguma vez com as empregadas. Estou muito feliz nesta casa e quero agradecer a Deus por todos esses 50 anos que vou me vir. Convigo com as irmãs e também agradecer por tanta bondade e tanta graça de Deus que tenho recebido. Obrigada. Olá, tudo em paz? Eu sou Antônio Juliandro. E venho dizer para vocês que fui convidado há 5 anos atrás a fazer parte de uma grande família. Colégio Nossa Senhora da Conceição. Aqui no Brasil, em Salvador, na Bahia, no bairro de Brotas. Este colégio, ele é administrado por as missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada. Eu faço parte, neste colégio, de um setor chamado Serviço de Orientação Religiosa e Pastoral. Este serviço tem uma finalidade muito importante. Levar a pessoa de Jesus, levar a pessoa de Maria, para os nossos jovens e adolescentes. Nós trabalhamos todo o processo de formação da iniciação cristã. Desde o batismo até o sacramento da crisma. Aí, nós damos continuidade através de um grupo de jovens e também o engajamento na paróquia do nosso bairro. Eu queria, neste momento, dizer que me sinto muito, muito feliz em fazer parte desta ação missionária. Sou um missionário, pois levo a todos. Através da minha arte, através da minha música, através da minha ação em sala de aula, Através das minhas palavras, a pessoa de Jesus, como diz a nossa Beata Maria Emília Riquelme. Que Jesus seja conhecido, adorado e amado. Além disso, tenho uma grande alegria também de fazer parte de um grupo chamado MEL, Missionários Eucarísticos Leigos. Missionários Eucarísticos Leigos. Este grupo, nós nos reunimos, nós estudamos a palavra, Nós trazemos reflexões e buscamos sempre levar esta pessoa de Jesus a todos que estão ao nosso redor. Frequentamos a missa e estou sempre disponível a participar de todo o processo litúrgico da nossa igreja. Um grande abraço a todos. Espero que a nossa ação missionária possa crescer cada dia mais. Que possamos, a exemplo de Maria Emília, levar Jesus ao mundo. Para que ele possa ser conhecido, adorado e amado. Um grande abraço. Fiquem bem.